Olá, meu nome é Luiz, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra fazer mais vídeos pra vocês e hoje o vídeo é a resenha, vou colocar aqui bem em cima, hoje o vídeo é a resenha da minha Lens Pronto, com o Iva bem baratinha do AliExpress, que pelas resenhas que eu vi na internet, ela é bem babadeira, bem boa, só que o que acontece, a minha casa, o meu apartamento tem 3 blocos e eu não sei porque que as minhas, as encomendas aqui da casa sempre caem no outro bloco, num número totalmente aleatório, então sempre caem errado, e agora eu vou lá buscar a minha Lens, que tá no prédio aqui do lado, vamos lá buscar a minha Lens, gente, bora, meu cantorinho, meu cachorro vai ficar sozinho bem pouquinho tempo, acabei de chegar, tá sozinho em casa, pra gente pegar eles, vamos lá, pra minha avó, porque eles não queriam vir, meus pais, daí eu vim pra cá, porque eu tava muito ansiosa, porque minha Lens já tinha chegado, porque eu tava assim, meu Deus, que minha Lens, que minha Lens, que minha Lens, então, vim pra cá, e tô sozinho, não vou ficar sozinho, porque muito tempo, acredito. Abri a porta errada, gente, eu acho que na tag abre isso daqui, não há nada, então vamos lá, apertar aqui o bloco B, tô apertando aqui, vai receber, com o período, gente tá me descendo, gente, eu tava gravando, tem vergonha, eu quero ver como é que eu vou sair, não há nada em botão, gente, meu Deus, eu já pensei que eu tava preso aqui, Vocês estão gostando do papel aeronave que eu tenho? Vocês estão gostando do papel aeronave que eu tenho? Vocês estão gostando do papel aeronave que eu tenho? Vocês estão gostando do papel aeronave mais alto? Eu vou começar a gravar o vlog assim Por causa que não dá Porque eu sempre fico com um sabor que apareceu Então é muito capaz Então por isso eu vou gravar o sinal Segurando o papel aeronave em alto O braço dói e o braço dói Mas nada demais Acho que aqui Será que a campainha funciona? Mas eu peguei uma comenda Algo que eu entrei quando eu entrei Sabe aquelas pessoas que eu fiquei comendo uma reunião Que elas passaram bem na hora que eu tava gravando Elas saíram e voltaram pra eu buscar mais bebidas E daí quando elas estavam saindo Olha que aconteceu Daí quando elas estavam saindo Elas voltaram E eu perguntei pra elas Se elas eram Se elas eram Se elas eram Se elas eram Eu peguei Eu peguei aqui Eu peguei aqui O pacote tá bem leve Não fui taxado Eu não paguei nenhuma taxa Não fui taxada Não fui taxada pela alfândega Também Paguei Não cheguei a cento assim Era bem baritinho Eu vi umas resenhas na internet E disse que era muito boa Ela é uma das melhores Pelas sintéticas que tem Gente assim ó De verdade Muito barato Espero que seja tudo isso mesmo Porque Nossa se for vai ser babado Não foi taxada Foi 126 Então tá aqui o pacote Bora abrir assim ó Tô muito ansiosa Se a ansiedade não tá assim não A Mona já teria morrido Tô muito ansiosa Tô muito ansiosa Tô muito ansiosa Tem uma Wii que é essa Que vai me ajudar demais E a Leiist Vai ficar o nosso Leiist Esse do Eliexpress Ela tem Vamos fazer É um baile No papelzão ó Não Juco Gente esse cachorro É danada Tá aqui a Leiist A gente parece que tem um camelo muito bom E a Leiist E a Leiist Gente eu tô encantada Ah Gente ela tem uma parede assim Focô Talvez fazer meu cachorro pra servir Já não tenha sido a melhor ideia Que linda Muito bonita Gente olha Meu Deus Meu Deus esse camelo que tem mais assim ó Meu Deus que bonito A gente precisa botar gente Ele não é um intruso Mas não é ralo Olha Ele é assim ó A Leiist Esse dele é Deixa eu ver a lei Calma ai Esse dele é bem boa Só achei um pouquinho Não sei que não Mas assim gente Cabelo macio Cabelo assim tão macio gente Tão macio Bem desembaraçado A gente ficou lindo Ai meu deus Ah não Vou botar Calma ai Vou guardar aqui que eu vou Botar meu cabelo na minha equipe Lá na banheira Vou botar essa lente Ai meu deus Gente esse cabelo Me machuquei na cintura Eu sou muito alto em 2016 Gente Olha esse cabelo Olha esse cabelo Acho que tem uns 5 minutos Pra conseguir pôr ele bem direitinho Ele é um cabelo assim mais ou menos Mas é muito bonito essa cor Tudo, eu não sei se tem Na câmera tudo, vamos ver o quanto Ele é lindo Que compra boa Adorei gente Que cabelo assim maravilhoso O toque ele não engola Pelo menos até agora Não embolou né Bom gente Adorei Esse cabelo agora Vou usar a gente mais 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 Assim ó Tá perfeito Eu já vou dormir já com esse cabelo Até um tempão Até um tempão com esse cabelo Gente eu amei esse cabelo Não sei se é um jeito de esconder o meu cabelo A wig cap ajudou bastante Então gente meu cabelo Um cabelo barato, bom, bonito Ai o BBB O cabelo BBB To apaixonada Bem leoa Assim né Bem ondulada Como vocês sabem que eu adoro cabelo ondulado Então agora Esse vídeo foi um pouquinho mais rápido Eu acredito Só pra mostrar que eu amei ser ruiva Agora eu vou ser ruiva Eu tava louca pra ficar ruiva Só que eu não tenho coragem de pintar o meu cabelo natural Porque é um beijo né A marca aqui do canal Mas agora eu vou ficar sempre ruiva Um beijo Um beijo Um beijinho no ombro pro recal Passa longe